E aí, galera? Finalmente eu tô aqui pra falar sobre a segunda parte de Auschwitz, e eu vou dar uma olhada agora nas perguntas, no que que vai pra falar, o que, enfim, interajam comigo aqui na última foto. Tá, eu já vi muita pergunta aqui pedindo sobre, um pouco mais pra entender, por que eles fizeram isso, quem fez isso, por quanto tempo? Gente, quem fez isso foram os alemães, mais precisamente Hitler, né, que era ele que governava, era ele que mandava toda a galera fazer isso, mas é claro que ele não fez isso sozinho, lembrando, né, porque precisava um puta de um exército pra fazer tudo isso. Pra fazer tudo isso, continuando, o tempo que eles fizeram isso foi de 1940 a 1945, que foi quando estourou a guerra, e por que eles fizeram isso? Na verdade, existem vários motivos, que nenhum é motivo, é tudo coisa ridícula, mas o principal motivo era o quê? Hitler queria criar a raça ariana, ele queria que nada e ninguém existisse além da raça deles, que eles achavam que era superior às outras raças, enfim, etnias e formas de pensamento, enfim. E por que os judeus, os judeus, na verdade não foram só os judeus, mas a maior parte, grande maior parte, foram sim os judeus. A maior parte foram os judeus, foram 1 milhão e 100 judeus, se eu não me engano, ou 1 milhão e 200 judeus foram mortos. Mas, o que ele pretendia era matar os negros, matar os gays, matar os ciganos, matar todas as pessoas que não concordassem com o regime dele. E, ai gente, é muita história, eu tinha que fazer um vídeo no YouTube sobre isso. Resumindo, o plano de Hitler era dizimar toda a população que não tivesse olhos claros, não fosse loiro e não fosse alemão. Então, e todo o resto das pessoas, ele ia dizimar e criar essa tal da raça ariana. Pra começar, pra quem não sabe, ele nem era alemão, ele era... A segunda raça que na época foi a mais prejudicada, foi a mais dizimada, foram os poloneses. Porque, pra quem não sabe, na época Hitler invadiu a Polônia, e por isso que está na Polônia os campos de concentração. Ele invadiu a Polônia, e lá ele fez Auschwitz, que é o maior campo de concentração da história do nazismo. Na verdade, são três Auschwitz, esse maior, e tem o Auschwitz I, Auschwitz-Birkenau, que é esse, e Auschwitz III, que já foi demolido, graças a Deus, que não está mais entre nós, foi demolido. No passeio, a gente vai em Auschwitz I e Auschwitz-Birkenau. Auschwitz I é onde a gente tirou as fotos, que a gente falou que é tipo um museuzinho. Então tem as fotos lá, tem sapatos lá, tem óculos, tem pedaço de cabelo, tem... A gente entra na cela, a gente entra... A gente entra nas celas, a gente entra onde eles eram... Enfim, essa parte bem pesada. E também a Auschwitz-Birkenau também é bem, muito pesado, porque... É, a gente passa um filme na nossa cabeça e a gente... Outra pergunta que eu estou vendo bastante é tipo, como ele conseguiu convencer a Alemanha, os alemães a fazer, os civis a fazerem isso, e por que ele fez isso, eu já respondi, mas... Bom, primeiramente, a história de Hitler é muito comprida, não vai dar para falar aqui, mas ali na parte onde ele conquistou o espaço dele na Alemanha, e ele começou, ele se tornou chanceler da Alemanha, dono da Alemanha. Quando ele se tornou, quando ele começou a governar a Alemanha, ele realmente fez muita melhoria, ele começou a ter relação internacional, ele começou a reerguer a Alemanha de uma crise que estava passando, então todo mundo começou a achar ele o rei, o salvador. Por que a Alemanha estava em crise? No final da Primeira Guerra, ocorreu o Tratado de Versalhes, que foi um tratado que aconteceu na cidade de Versalhes, na França, e que alegava que a Alemanha teria sido a culpada da... Então, a Alemanha, ela teve que devolver praticamente todos os países que ela tinha conquistado, ela teve que reduzir o seu exército, que era tipo, absurdo, a só 100 mil pessoas, eles tinham, sei lá, tipo, milhões, era só, era para ser reduzido, sido culpado, todos os países assinaram esse Tratado de Versalhes, alegando que a Alemanha teria que pagar 33 milhões de dólares pelos danos que tinha causado a guerra e aos países, enfim, que realmente causou, e com isso, com isso, a república que antes era, que governava, que era a República Weimar, não sei se fala assim, foi caindo e foi aí que deu a entrada ao nazismo, a Hitler, porque, porra, os alemães se sentiram humilhados, e foi isso que contribuiu para o nazismo ganhar força. Em 1933, então, Hitler começou a governar, e foi aí que tudo começou a acontecer, e começou a dar essa merda toda que Hitler fez. E foi aí que Hitler entrou. Para vocês terem uma noção, no começo, o Brasil está envolvido nisso, gente, e Getúlio Vargas era a favor do nazismo, como muita galera era a favor do nazismo, e então ele tinha muita influência, muita força. Enfim, vamos pular essa parte que não, tá, ele fez muita coisa, beleza, legal não, né, mas tudo com o intuito de conquistar a galera para criar no final essa raça ariana. Então, em 1940, ele começou a criar um probleminha com... Em 1939, 40, ele começou a criar esse probleminha com os judeus, que os judeus tinham que começar a andar com uma estrela amarela para indicar, mostrar que eles eram judeus, e aí o que aconteceu? Mas poderiam viver em sociedade como todo mundo, só com a estrela amarela, só que aí o que aconteceu? Os militares que andavam por... Estavam por todo lado, eles começaram a pegar no pé dos judeus, queriam ver passaporte, não deixavam entrar nos locais, não deixavam... Aí o que aconteceu? O Hitler falou assim, não, galera, judeus, como vocês não são bem aceitos aqui, então vamos levar vocês para uns guetos, e vai ficar tudo bem, vai ser legal, e é uma coisa muito legal lá, não tem nada de ruim, e vão só botar vocês ali, até que vocês sejam meio que recolocados em Israel, principalmente, eu acho, mais ou menos nesses locais, eu não tenho certeza, procurem no Google, mas eles seriam recolocados lá na Alemanha, em outro lado. Beleza, aí foi aí que começou a enganação, a galera não estava indo para esses lugares, eles estavam indo para lá para serem mortos, para dizimar toda a população, tanto é que, inclusive, eles eram recebidos com música, a moça até falou, para quê? Sabe por quê? Essa parte eu fiquei com um ódio tão grande. Eles eram recebidos com música para quê? Porque aí eles meio que marchavam, e os militares podiam contar quantos estavam entrando, então, tipo, está ligado na ruindade desse demônio? Enquanto isso, os alemães e as pessoas de fora acreditavam e Hitler divulgava várias coisas mostrando que o campo de concentração, na verdade, era, tipo, a Disneylândia dos judeus, entendeu? Que era muito legal, mentindo para as pessoas. Mas eu, particularmente, já não ia achar nem um pouco legal, coisa que a galera da época concordava com Hitler. Eu, para mim, já ficaria, acharia um absurdo, por causa que tu não deixar as pessoas viverem em sociedade junto, porque ela é diferente de você, e foi aí que ele começou, ele fez primeiro um campo de concentração ali, outro aqui, e ele foi aumentando esses campos, porque ele foi aumentando e trazendo mais gente, e chegava a matar duas mil pessoas por dia, mais de três mil pessoas por dia, nessas câmaras de gato. E aí, outra pergunta que é, que muita gente ouviu falar que faziam experimentos. Sim, os médicos faziam experimentos com gêmeos, com crianças, com todo tipo de pessoa, e eram coisas absurdas, porque era, é o fim, esses filha da... O que que eles faziam, esses experimentos? Os médicos, não, não é médico, isso não é médico, isso é um psicopata. Os psicopatas, eles faziam, injetavam, por exemplo, doenças nas crianças, adultos, mulheres, homens, velhos. E aí, tem várias imagens que você pode procurar na internet, eu não vou ficar postando aqui, porque são imagens pesadas. Deles abrindo criança no meio, viva, né, deles fazendo experimentos em gêmeos, tentando descobrir coisas. Outras coisas que eles faziam era, eles testavam os limites das pessoas, então, sei lá, eles largavam pelados no meio do gelo, queriam ver quanto tempo sobrevivia, injetavam, sei lá, sífilis, gonorreia, tudo que tu imaginar, injetavam nessas pessoas, queriam ver até qual era o limite humano, colocavam em cadeira elétrica, davam choque, gente, tudo que vocês imaginarem de pior, de maus tratos, de, como é que é, de... Além deles fazerem trabalhar até a morte, tanto é que, eu mostrei no outro, que tinha aquele, o trabalho liberta, no caso, o trabalho mata, porque eles trabalhavam até morrer, e eles eram expostos a condições... Ai, gente, é muito triste. Eles trabalhavam literalmente até morrer, e tinha celas, gente, que a gente entrou nessas celas, que não pode tirar foto, que é um quadradinho assim, que ficavam quatro pessoas, tinham que ficar de pé, e eles só saíam pra trabalhar e voltavam, e tinham que ficar de pé, eles não deixavam sentar. Eles não tinham nenhuma condição de higiene, às vezes eles davam, por exemplo, ficavam tantos dias sem tomar água, e daí, quando davam água, davam água com bactéria, com doença, com... Entendeu? Não, não tem... Ai, não... E no que que eles trabalhavam? Eles mesmos tinham que queimar os corpos, eles mesmos... E o que acontecia? Quando os judeus que iam trabalhar, eles eram testemunhas das atrocidades que os nazistas faziam, depois de um tempinho, tipo, ah... Por exemplo, eles tinham que pegar corpos e jogar dentro de um lago que eles jogavam lá, ou queimar os corpos. Aí eram os judeus mesmo que tinham que carregar, às vezes até familiares, pensa nisso, gente. Amigos, enfim, eles mesmos que tinham que pegar, e, enfim, eles eram submetidos a diversos tipos de trabalho, torturas, experimentos, e duravam muito pouco, porque tu tinha que... Tu aguentava frio, tu aguentava doença, então... Ou se tu não era morto na câmera de gás... A outra coisa, as pessoas que chegavam lá, eles eram separados das famílias, era tirado tudo que eles tinham, e eles... Era uma fila, assim, que tinha um militar que decidia, assim, ah, você tá bom, tá forte, vai viver pra trabalhar pra depois morrer. Não, tu já vai morrer direto. Aí, por exemplo, pessoas mais velhas já iam pra outra fila e iam direto pra câmera de gás, sei lá, pessoas com deficiências físicas já iam pra câmera de gás. Entendeu? É, é... Não, tem condição. Outra pergunta, tinha como fugir? Gente, era impossível fugir, porque tinha zona de... Tipo o Muro de Berlim, que é impossível passar, só que 30 vezes pior. Não tinha como passar, quem tentasse morria na hora, era impossível. Era impossível a gente fugir, por causa que mesmo antes de tu chegar na cerca, se tu passasse por uma zona que era, sei lá, mega grande, se tu pisasse nessa zona, a zona da morte, que chamam, você já era fuzilado. Então, se fosse sem querer, se você caísse, você era fuzilado. Isso, pra mim, essa foto que eu vou postar agora, é uma das piores partes, porque eu acho que... Porque mostra a ingenuidade e a esperança das pessoas de um dia ter suas coisas de volta, de voltar pra vida normal que elas tinham. Isso são malas, e vocês podem reparar que todas as malas têm nome. e todo mundo colocava o nome, ah, essa mala é de tal pessoa, Maria, CPF, sei lá, onde mora, telefone, porque eles realmente achavam que um dia eles iam ter a vida deles de volta, iam ter a casa deles de volta, a família, porque eles eram todos separados da família. Como o campo de concentração era grande, eles nem se viam mais, entendeu? Eles nem podiam se... Eles nem podiam se ver mais. Então... Tem ainda mais coisa que eu posso contar, mas eu acho que eu já me prolonguei muito, mas pensem e reflitam, gente, a maldade em que um ser humano pode chegar, em que o ser humano pode... E além disso que Hitler fez, muita gente, muitas pessoas, muitos governantes fizeram, e... Pensem nos escravos, pensem nos índios, pensem nos gays, pensem... Todas as pessoas que sofrem preconceito, todas as pessoas que já sofreram, e algumas ainda sofrem até hoje, pela cor da sua pele, pela sua opção sexual, violência realmente. Então, reflita, você, por favor, para na sua casa. É claro que a gente não pode comparar as coisas que aconteceram no passado no que acontece hoje, mas eu acho que serve de exemplo pra gente pensar um pouquinho mais, refletir, pra não ser nem parecido, nem próximo do que as pessoas eram no passado. Então, que nem eu disse lá no meu post, no meu Instagram pessoal, vamos conhecer a história do passado, pra não repetir ela no futuro. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, e até a próxima. Ah, outra pergunta que a galera tá falando é livros, documentários, coisas sobre... muita gente comentou sobre o vídeo do Castanhari, gente, eu amo o canal do Castanhari, então, vai lá, tem história pra caramba, e é muito massa. E, livros que eu li sobre Auschwitz, sobre o nazismo, sobre a história, um dos livros que eu recomendo é o Diário de Anne Frank, que conta... é muito famoso esse livro, todo mundo conhece, porque eu já comecei com ele. Outro livro, Auschwitz, eu li, é muito interessante, se chama Auschwitz, teve outro Minha Luta, que é sobre Hitler, que ele foi proibido por 50 anos, esse livro, e liberou agora. Então, quem puder ler, lê, que conta sobre Hitler. Tá, eu sei que a galera que mais sabe de filme, então, qualquer coisa depois, eu falo sobre livro mais, mas filme tem muito. O Menino de Pijama Listrado, muita gente viu, mas vejam mais, gente, procurem mais sobre, isso é história, é verdadeiro, então, aprendam na escola, que vocês aprendem na escola também. Gente, é só procurar no YouTube, no Netflix, em qualquer lugar que vocês quiserem, na internet, coloca assim, Hitler, vai aparecer um bilhão, de documentários, de filme, tem um que é Hitler, que se chama A Vida é Bela, Olga, é um filme que retrata, a parte brasileira. Olga é um filme muito massa, eu recomendo, que eu nunca vi ninguém ver, mas é Olga o nome do filme, é um filme brasileiro, e retrata sobre o nazismo, sobre Getúlio Vargas, tudo isso que eu falei. Ai, tem tanto filme, gente, eu chego a me atrapalhar. Cara, voltando à história, quando os russos invadiram, e acabou essa palhaçada, a maioria, segundo, a galera disse que Hitler se matou, mas eu duvido particularmente, eu acho que ele fugiu para a Argentina, tem relatos que ele fugiu para a Argentina, e muitos médicos, enfim, fugiram para o Brasil, inclusive o Mengele, que, o Mengele, se eu não me engano, morreu a recém, em 77, ele estava nadando, e ele morreu com um infarto, e viveu com identidade falsa no Brasil, e ele nunca foi punido pelos crimes, ele era um dos, muitos também fugiram para a região sul do Brasil, muitos fugiram para a Argentina, enfim, muito triste, vários militares, ninguém praticamente foi punido pelos crimes, que cometeram, e, se quiserem, parte 3, tem muita coisa mesmo, eu vou fazer um canal no YouTube, sobre isso eu vou fazer, vou falar sobre, porque, e falar sobre as outras coisas, porque eu gosto muito de história, então, se vocês quiserem, comentem,